Olá, pessoal. Eu e o Bruno fomos visitar o Filipe Oliveira, CEO da Ciência, lá na sede da empresa, há um tempo atrás. E aproveitei para colocar para gravar um bate-papo que a gente fez sobre intraempreendedorismo, transformação digital, evolução digital. E ficou muito conectado com o assunto do momento, que é essa recessão global onde as empresas precisam canalizar de forma muito assertiva o seu investimento, principalmente em inovação. Então assiste aí logo após a introdução. Fala, moçada! Hoje nós vamos falar sobre transformação digital ou evolução digital, muito case, sobre empreendedorismo. E aqui do meu lado, Bruno Pereira, que já gravou vários vídeos no canal, que é um velho que conheci na casa. E Filipe, que estava com um pseudônimo no comentário do último vídeo sobre transformação. Mano do céu, né? Mano do céu, eu falei, quem é esse cara? Ele deu um zoom ali na imagem para ver. É quando eu vi voando, pô, esse cara é o Filipe da Ciência. Deixa eu chamar ele aqui para a gente falar. Vou fazer propaganda no canal, só tem 90 inscritos aqui. Tem que curtir o vídeo. Mano do céu, vai ver uns bolsinhos de Azabel, tá aí, maneiro. E aí eu chamei já o Filipe aqui para falar sobre a Ciência, que tem tudo a ver com esse papo. E a gente conversa aqui sobre transformação. Já começando pelo tema mais polêmico. É transformação ou é evolução digital? Porque aqui é uma empresa que nasce analógica. Estava até falando algumas coisas hoje mais cedo. Uma empresa que nasce analógica, ela tem tanta dificuldade de permitir que o DNA digital entre no... Se a gente fosse olhar para a física, nada muda, tudo se transforma a partir de um ponto de origem. Então, estou sendo um pouco mais, como se diz, etimologia. Estou olhando a palavra transformação desse ponto de vista. Então, eu estou pegando algo e estou transformando para outra coisa. Agora, o processo não é simples, é árduo. E o de digital só tem o slogan, porque é muito mais uma transformação organizacional, tem muito mais a ver com organização, cultura, do que tecnologia somente. Acho que tem aí o mérito do pessoal de... Os principais executivos de tecnologia, o pessoal que deve lá na fonte do Silicon Valley, Singularity Universe, etc., no Brasil, o conceito para aplicar na empresa. Isso eu vi acontecer aqui, aqui no Brasil, a transformação das empresas foi o pessoal da área de tecnologia. Então, acho que por isso o slogan é digital, mas de digital é um pedacinho. O resto é realmente suor e sacrifício para transformar a organização culturalmente. E a mudança cultural, que eu falei no vídeo lá, e assim, você explicando até um pouco de como a ciência foi evoluindo, evoluindo há um tempo ali, em um tal formato de hoje, vocês plataformam o digital praticamente, usando o termo digital, porque todo mundo está acostumado com isso, para os clientes, né? Explica um pouco aí do modelo de ciência. A ideia da ciência hoje é entregar sucesso de negócio. Então, a gente sempre olha para um... A gente senta na cadeira do executivo, do founder da empresa, e olha para todas as possibilidades que a empresa tem hoje em dia, que o digital pode tocar. Por que digital? Porque é muito mais fácil você testar uma tese usando tecnologia do que fazendo outbound, construir um prédio, construir uma fábrica. Essa tese custa caro para fazer demais, às vezes. E errar com o digital pode ser um pouco mais aceitável. Então, a gente olha para a empresa todas as possibilidades, tudo que ela poderia tocar, e tem as teses que são muito coladas ao negócio, que a gente chama de adjacentes, tem algumas teses que são antagônicas, mas a gente faz um processo de scoring e começa a montar essas teses, e essas teses envolvem. O entregado dessa tese envolve tecnologia, envolve processo, envolve pessoas, envolve marketing, envolve uma série de coisas. Mas tem que trazer no final do dia, que nenhum cliente nosso... Eu lembro quando a gente estava fazendo a XP, o Guilherme até falou, olha, não importa se esse framework é de bolinha quadrada com retângulo, eu quero 10 mil novos clientes por mês. Então, a brincadeira mudou, né? A gente estava muito acostumado a entregar com clean code, com o X% de taxa de teste unitário, com design pattern, e aí a gente vira para você e fala, nada disso importa, o que eu quero é 10 mil novos clientes por mês. Se o shiftou minha cabeça, e de lá para cá, eu venho trabalhando de outra forma. Essa administração, de fato, de entregar o que é sucesso de negócio, com todos os stakeholders, muitas vezes tem vários preciosismos que a gente analisou de tecnologia, acaba tendo, você fala, cara, qualquer coisa técnica que você produzir, até você aprender como você entrega aquele sucesso de negócio, no final de contas, ele é descartável, porque se você tracionou, você chegou num resultado interessante, você vai poder reconstruir da forma ideal, N vezes, acho que o primeiro ponto, essa visão da evolução digital, esse novo paradigma é acreditar que o aprendizado sobre o cliente, o que gera valor para o cliente, o que o mercado está esperando, ele é mais valioso do que o artefato que você constrói. Esse aprendizado, se você consegue ter um sucesso em cima dele, você aprende mais rápido sobre o seu cliente, de ver sua concorrência, você vai conseguir construir o produto que o seu cliente quer e atender ele da melhor forma, então, muitas vezes, a gente, de fato, olha a arquitetura, aquela visão do diagrama, fica lindo, né, mas a gente tem que ter essa capacidade de desapegar e jogar fora logo que a gente tiver aquele artefato, já que eu aprendi a proposta, olha, eu levou até aqui, aprendi, agora eu vou fazer de novo tantas vezes quanto precisar, porque eu entendi onde que eu gero valor para o meu cliente final e para o meu steak de novo. Você tocou num ponto que é bem legal, se o pessoal procurar a curva S de inovação, você não é um material meu, é um material público, né, eu sempre falo que a empresa, ela não pode cometer um erro que faça a empresa e a falência, né, o único erro que uma empresa não pode cometer é investir demais e se comprometer a ponto que ela desidrate e feche o negócio. Então, ela vai investir, é claro, para perseguir a inovação. E qual é o erro que você toma quando você não investe em inovação? Você está cometendo um erro que, a princípio, você não deveria. Você está colocando a tua empresa em risco porque o alvo que é abatido é aquele que não se mexe, que não se move. Ou seja, a sua empresa, ela vai para curva de desidratação. Então, obrigatoriamente, você tem que ir no vado, não tem jeito. Se você ficar parado, você é abatido. É aquela coisa assim, ficar o bicho pega, se correr, né? E o comportamento do cliente, ele, de fato, ele é bem mutável ao longo do tempo. Você percebe, antigamente, era um ciclo muito longo, você pegava, meu avô, ele fez carreira na GE, que foi muitos anos aí, mais admirada e tal, ele trabalhou 40 anos na minha empresa fazendo basicamente o mesmo modelo de negócio, né, cara? Equipamento industrial, iluminação e tal. Chega num ponto no qual o ciclo entre o novo incumbente surgir, né? E esse mercado se transformar às vezes é de 5 anos ou menos. Você vê, por exemplo, quanta coisa já mudou por causa do Pix, né? Que até é um tema que tem rompido alguns mercados aí. Você vê, cara, o ciclo antigamente era de uns, sei lá, 20 anos, 30 anos. Hoje em dia, o que te trouxe até um certo platô de sucesso, se você não olhar muito o que o teu cliente quer, como que o comportamento está se adaptando, talvez a próxima onda seja do teu concorrente, não mais de você. Então, essa inquietação de conhecer o objetivo do cliente e as ambições tem que ser contínua. Nossa, tu trouxas dois pontos interessantes. Um, que é o tempo, né, realmente da inovação impactar no modelo de negócio, que antes era 20 anos e hoje, cada dia é menos útil e você vê o valuation nas empresas, né? Antes, uma empresa valeu um bilhão de dólares e não levava 10, 15 anos. Hoje, você tem cases como a Voft, que são questão de meses, né? A Joana. A Tc Club, né, que acabou de fazer o IPO aí na Provespa, na B3. Então, o ciclo está cada vez melhor. Isso, a gente está tendinizando. isso, isso é uma realidade, né? Então, isso não vai acontecer, né? Então, eu acho que o pessoal que trabalha com inovação tem que começar a ficar atento, né? Tem que começar, ou trabalha com tecnologia, né? Tem que começar a prestar atenção que a tecnologia, ela é parte de um empregado muito maior. Na maioria das vezes, a tecnologia não é um diferencial, porque eu pergunto que não é tecnológica, serviço. Por exemplo, um dos grandes desafios, principalmente quem tem mentalidade analógica, é colocar as suas intuição. Gravei um vídeo recente falando que código, que não te dá em produção é inútil. porque eu não sei o que é que ele faz. Eu só vou saber depois que eu coloco em produção, que eu vou observar, vou medir e saber se ele entregou, que eu acho que é muito dessa proposta que você está falando, que é, eu estou vendendo para o cliente um resultado de negócio. Então, isso pode ser nem que eu entregue um código, tipo, eu vou inovar, eu vou descobrir como me cair aquele resultado. inclusive hoje as plataformas no-code estão começando a chegar no mercado. É um efeito que a gente chama de wait singles. Você começa a ver que não falta mão de obra, mão de obra é mais cara, mão de obra é tecnicamente abaixo às vezes do que é esperado pelo que você está pagando, está aquém. Então, esses sinais eles começam a mostrar para o mercado, tá bom, qual outra forma de eu fazer isso? Porque a máquina ela continua andando, e eu preciso entregar aquele resultado de negócio. E aí entra uma auto-system, entra uma empresa dessa que tem uma proposta de valor, de automatizar aquele entregável e reduzir o custo de produção. Então, eu vejo às vezes alguns podcasts gostosos de ouvir de alguns entusiastas de tecnologia como eu já fiz no passado. E aí falam, ah, eu estou fazendo uma API, um Rust para diminuir a latência. E aí você vê o modelo de negócio da empresa, não é um modelo de negócio com uma B3 que realmente se justifica. Uma B3 podia ter sido feita com qualquer tecnologia mais ou menos. Então, você vê um engenheiro gastando muita energia porque ele é aficionado por tecnologia, mas ele não está entendendo o que está ao redor. Um problema que a gente vê nessa transição de sair da execução e começar a olhar empreendimento o resultado é que é muito fácil você como alguém que veio da tecnologia e se colocou no mercado pela tecnologia, você às vezes se apaixona muito pela solução. Você fala, cara, eu construí isso aqui. É o que o pessoal lá na faculdade fala, cara, o engenheiro não pode construir um carro para o engenheiro, tem que construir um carro para usar, porque no final das contas é quem vai extrair o valor daquilo. Alguém que constrói algo, depende tecnicamente do estado da arte, mas que não consiga conectar com algo que gera valor, talvez daqui a pouco aquele estado da arte inclusive vai ser um problemaço para manter, porque se você usa a vanguarda, tem poucas pessoas que conhecem e aquilo para sobreviver vai ter que ter mais Leonardo da Lins também, tem um problema na origem, como que o teu modelo de negócio vai se sustentar se você não consegue ter mais alguém com o mesmo talento técnico que o cara que criou. E a gente já viu de arquitetura há quanto tempo eu falava quando vocês são técnicos, aquela arquitetura que você falou, nossa, isso aqui está lindo e durou e foi perene com relação ao modelo de negócio. Isso aqui não dura tanto, você faz às vezes uma coisa linda e você fala, isso aqui está lindo, mas às vezes não dura tanto, o modelo de negócio desidratou, a empresa pivotou, a empresa foi comprada, a empresa comprou outra. É como o mobile, eu falo, já há muitos anos eu venho falando, qualquer coisa que você pense que vai demorar mais de dois anos, é em múltiplo, porque em dois anos mudou a tecnologia, você já tem que reescrever tudo. tem bastante coisa linda, tem um caso clássico, hoje está na moda flutter, daqui a pouco vão ter outros melhores. E eu vejo a empresa ainda fazendo isso, gastando um ano, pensando em uma arquitetura perfeita, daqui a dois anos ele vai reescrever de novo. Vai reescrever. E aí acho que a diferença da serialidade, o cabelo branco ou sem cabelo, a gente começa a ficar um pouco mais, entender um pouco mais o porquê, o propósito do que eu estou fazendo aquele código. Eu estou fazendo código, eu estou entregando aquela tecnologia por trás eu tenho uma máquina que é uma máquina de vendas, é um business, é um modelo de negócio e se você não entende o modelo de negócio e não começa a evoluir para isso, e aí acho que está a evolução que você disse da transformação de papo. O pessoal precisa entender essa evolução e começar a olhar para a cadeia de valor. A puta, o que eu vou entregar enquanto cadeia de valor? O que eu vou entregar de sucesso? E como é que eu faço o sucesso reverberado na minha entrega? As coisas começam a concatenar esse feijão com arroz e você começa a ver que a empresa começa a mudar. Então começa a mudar e aí entra realmente a área de negócio querendo entender um pouco de tecnologia, como que a tecnologia acelera as entregas de negócio e os profissionais de tecnologia tentando entregar o negócio que ele precisa para quem tem de time market, entende necessidade de mercado, entende como é que eu não posso deixar o concorrente entrar nessa zona. então se as equipes começam a jogar com sinergia você começa a ver essa mudança na empresa. É isso contextualmente, de tentar contextualizar todo mundo com foco em gerar valor, para quem eu estou construindo isso aqui, para quem eu estou tentando gerar valor, faz até que você consiga ter uma pessoa de repente, sei lá, júlia ainda, na carreira não está tão madura, ela podendo ter insights, ela não está vendo um filme, está passeando em qualquer lugar que seja, ela consegue ter sacadas que vão ajudar a melhorar o negócio simplesmente porque ela teve contexto suficiente sobre aquilo ali, não foi simplesmente aquele caso de uso no documento, ela que fala, olha, entrega essa API que recebe tal coisa e poste tal coisa sem saber muito bem como que se gera valor, todo mundo fica meio anestesiado, você facilmente se abaixou na biotec, porque você nem tem visão de como você pode impactar alguém que está sofrendo com aquele problema. Brincava, o primeiro time de dados que eu montei, foi lá do Panfim, um tempo que você tinha olhando o papel urbano na carreira da R&DL, gente, o primeiro time que eu montei tinha engenheiro de dados, tinha um cara que era muito bom, tinha dois cientistas de dados, o cara acabando o mestrado, os caras no final de semana estavam praticando o exercício do Kegel, o desafio de bicicleta, tinha um outro que era atracamento de navio, e falaram, cara, você tem tanto problema que gera tanto valor que a gente tem aqui para... Você vai procurar um negócio fictício que talvez, de renda, alguma reputação no Kegel, vamos pegar problema real que gera valor para alguém e que no final da sua carreira também vai avançar na função disso. Então, é fácil a gente deixar o lado técnico apaixonado pela solução, pelo que a gente está construindo, prevalecer sobre a visão de para quem que eu estou gerando valor e para quem que eu, de fato, deveria estar focado em conhecer. E assim, você vê que, aí despertando a raiva na galera técnica, aí você vê que a gente não é da área técnica, não tem nada a ver com o negócio, bom, uma startup com um aplicativozinho, o Renter Treff vale 3 bilhões em 9 meses, né? Eu não vou estar falando da empresa para não ser antiético, mas está aí, é um aplicativoinho de notícia do mercado financeiro, não vou deligir a imagem deles, mas, cara, 3 bilhões em, sei lá, 9 meses, né? E aí o cara técnico tentando andar, fazendo, pô, mas eu estudei, eu fiz Lua e Marte e tudo ao mesmo tempo, fiz uma puta espaçonave e não chegou em um lugar nenhum, né? E uma vez eu falei sobre isso no Twitter, quando eu tinha Twitter ainda, no Twitter eu acabei saindo porque era muita briga, né? Aí foi uma hora que a gente consome, tanto que eu falei, não, eu não quero gastar minha energia com isso, eu acabei virando um homem mais sério, também depois do filho, né? O homem mesmo só fica mais sério quando ele pega a criança, pega a criança e remenda, aí você vira realmente o Manu e eu larguei a mão de todas essas besteiras e foquei no meu negócio que é o que eu preciso, né? Vou pagar o leite nos filhos, escola tá caro, tá tudo caro. Então, uma parada que você falou aí, que é justamente a explicação que eu dei pra muita gente sobre o PHP, o pessoal pergunta, pô, por que é que ainda existe PHP se você tem essa fama de que toda entrega é minha, que a tecnologia é ruim? Existe uma fama, mas a cultura da quantidade de PHP se for de produção. Então, por que que o PHP tá aí até hoje? Porque a turma que entra no PHP coloca em produção rápido. A gente pode questionar, é rápido de qualquer jeito, sem qualidade, olha lá. Pô, tá em produção. É, tá aí, até hoje. Quantos sites hoje rodam em cima de qualquer coisa baseada no WordPress? Quantos e-commerce estão sendo com Magento, né? Quer saber que... O PHP acabou colocando muito negócio de produção e se ele vai continuar com o PHP depois ou não, né? Isso é... A tecnologia é o melhor... A tecnologia não pode travar todo mundo de negócio, como a gente vê com mais Pace, né? Mas Pace é um caso clássico que usava Codefusion, né? E não conseguiu, não escalava, né? E aí, isso é um problema. Você tem uma tecnologia que chega a um ponto de te travar, ou se você tem um negócio muito técnico, né? Então, tem business que são atrelados à tecnologia, né? Se é uma tech startup, por exemplo, você tá uma tech startup que é de blockchain, cara, você tem que fazer uma arquitetura bacana. B3, né? B3 é processamento, é baixa matéria, você não dá pra... É o business, é tech. Mas, cara, 90% dos business não são tech. 90% dos business são mais fluxo de informação que você concatena, junta e traga uma experiência de serviço de negócio, como uma seguradora, como uma corretora, como um iFold, né? Tem tecnologia pra processar, obviamente, pela aquela demanda que chega todo dia, mas o business é muito mais light do que uma tech startup em 100%. É, a tolerância, a falha, a tolerância, a latência, todos esses detalhes é muito maior. Até que o iFold foi um exemplo ruim porque ele, assim, hoje já é uma tech startup pela volumetria que ele tem, mas... e tem embarcada ali na cadeia de valor, acabou que, por exemplo, compraram a Azulp, não é do... Azulp, Azulp de... Acabou que embarcou toda uma cadeia de valor, algum pagamento, relacionamento, recórdio, e tal, em algo que, teoricamente, entrega uma experiência pronta pra quem ou quer consumir, né? Quem é tentante final ou pra um empreendedor de restaurante, né? Que, no final, acaba tendo tanto ponto de integração que tem que tolerar a falha em tantos livros, que, de fato, você tem um episódio, não sei se foi no Dia dos Namorados ou foi perto de ser um incidente grande, que, no lá, cara, o API do Google Maps deve falhar, de vez em nunca, né? Uma vez a cada três anos, resolveu dar uma capotada justamente perto de um dia de uma hora, cara, você pega um produto que envolve rota de motoqueiro, que envolve delivery o tempo inteiro, cara, você tem uma missão crítica assim, tem que conseguir poder a falha em componentes que você nunca espera que falhe, né? Então, isso, as pessoas contas, entender qual é a cadeia de valor e como você gera valor do teu cliente, não deixando ele frustrado quando, de vez em quando, acho que ela, de fato, desafia, que leva a tecnologia para um nível um pouco mais sofisticado, mas quando traciona muito, já é isso. Agora, voltando para o ponto original, transformação digital nas empresas ou evolução da empresa, né? Por que que isso é importante? Isso a gente olha para faturamento, tá? E aí é o que o executivo olha, né? Quando eu volto um processo e começo a digitalizar a empresa, isso já é sabido aí de mercado, cases que a gente viu lá fora de era irumana, né? Aumentaram em torno de 66% de faturamento dentro dele, né? E quando a gente olha para os cases no Brasil, valuation, né? E aí falando de Magalu, né? Que foi explosivo, né? Que foi lá com o Fred Fatal, case nacional, né? Saiu de 300 milhões para mais de 100 bi de valuation, né? A gente olha grupo CVC que saiu de 1.2 bi de faturamento para 17 bi de faturamento, né? A gente olha XP Investimentos, né? Hoje XP vale mais de 100 bi, né? E aí muita gente fala, puxa, mas como é que uma corretora vale mais um banco, né? É porque não é uma corretora somente. Quando você olha para dentro da empresa, você olha o que a gente chama de fluxos de valor, né? É análogo a startups. Vamos pensar assim, no modelo, a gente tentou colocar um modelo lá na XP de holocação, de holocação model. Então, quando você olha esses valores, esses fluxos de valor, eles são uma aposta de negócio de cada um deles. Então, lá dentro, eu tenho uma empresa de câmbio, eu tenho uma empresa de seguro, eu tenho uma empresa de cripto, eu tenho 55 valores, ao mesmo tempo, concorrendo num ecossistema de um chassi. É por isso que a empresa chega nesse valuation. Então, quando a gente fala de transformação digital, tem muito a ver com o redesign da empresa para aproveitar toda essa cadeia de valor que às vezes a empresa toca, mas não percebe. Então, a ideia é essa. E tem jeitos até de hapear essas transformações. Estava comentando com vocês que eu fiz um curso na Strategizer com o Alex Osterwalder que eles olharam os cases da China. Na China, as empresas para cima valem mais rapidamente. A gente sabe que esses processos quando são bottom-up, elas encontram muita barreira, muita fricção, muito que mexer no bloquejo. Os efetivos querem fazer top-down. E o jeito de fazer top-down é criar uma cadeira no nível do CEO que é o Chief Entrepreneur e esse Chief Entrepreneur ele recebe um budget tipo 100 milhões de dólares, toma aqui o budget, isso é uma venture building, tem essas teses, constrói essas teses em um outro modelo cultural. Em 10 anos, 60% da faturamento da empresa já estão vindo das novas unidades de negócio. Ou seja, em 10 anos ele conseguiu transformar 60% a 70% do negócio da empresa. Os outros 30% fica mais fácil tombar depois. E até porque você tem uma referência dentro de casa como você trabalha, já tem o padrão, já tem a maturidade. Então, eu estou vendo esses modelos e a gente falou para quem vender isso? Infelizmente, a gente não consegue vender hoje para a Morde da empresa para o Cilever, para o CEO. Muito por, eu acredito, cultura de protecionismo à carreira ou ou até mesmo barreira mesmo. O profissional não acreditar e não querer trocar um problema desse, é difícil. É muito mais fácil a gente vender isso para um fundo de investimento. Você chega em um fundo e fala, cara, essa empresa que você comprou XPTO vale 1.1 bi na bolsa, a gente tem um modelo aqui que eu consigo escalonar pelo menos vezes 10 em 5 anos. O cara aposta, porque ele precisa fazer o exit com o maior acerto possível. até aproveitando esse gancho que a gente vende, assim, como você falou, eu consigo vender essa ideia mais para o fundo porque o fundo está diretamente interessado em fazer o negócio dar certo e tem zero ego na administração. É isso. E o administrador, ele tem uma série de requisitos ali, como você falou, na carreira, mas eu creio também na tese muito forte que eles não acreditam naquela nova cultura até porque se ele acreditasse, eles tinham feito. Tem muito o que eu chamo das empresas que são autoimunes, que não tem muito interesse de cada um ali envolvido. Você tem um superintendente, você chega num modelo que você fala, não tem mais superintendência porque negócio, tecnologia vão virar uma unidade e eu tenho um business owner. O cara sempre foi gerente de gerente, sempre trabalhou naquele framework, naquele modelo. Ele não consegue pensar em como ele vai trabalhar de uma nova forma ou contrair uma nova responsabilidade. E muitos vão querendo apontar, isso é natural. Muitos vão querer apontar esse movimento de inovação porque, cara, como é que eu tenho um salário de 40 pau mais bônus? Então, assim, a coisa tem um choque. Agora, o investidor, ele quer realmente que a gente faça isso. Ele quer que a gente expulgue todas essas amarras que tem além da empresa, que tem pessoas que são ineficazes, que mude o modelo de negócio. É o propósito dele comprar a empresa para multiplicar a empresa. Quando você tem algo realmente que roda e que funciona, é muito mais simples de você encantar um investidor que bota o grano ali naquela coisa. É, o Mercado está remunerando, está avaliando muito alto nesses meses de plataforma. Um representante trabalhando com consultoria, empresas de serviço, tem aquela métrica meio padrão ali de você pegar um múltiplo da receita ou do EBIT, alguma coisa assim, muito tradicional. E você vê alguns negócios, por exemplo, a gente está agora na Elvin, nesse mercado de monitoramento de observabilidade. Você pega o player que é mais valorizado hoje, que é o Datadog, 75 vezes o faturamento. Nossa, eu não sei o cara, eu vou fudir. 750 mega de receita anual, a empresa vale 52, 53 mil, ou seja, 68, 70 vezes receita. Você fala, cara, se eu tenho um time capaz de tecnologia, o melhor time daquela consultoria, ele tem muito mais retorno, muito mais, de fato, valorização, se ele for puser a construir um negócio, percebido como mais escalável, um múltiplo de receita recorrente, etc. Então, acaba... Com muitos negócios na cadeia de valor, você tem empresas hoje como grandes seguradoras, grandes empresas, que estão ali com 8, 10, 15 milhões de CPFs fazendo uma única coisa, não podia estar fazendo... Exatamente, aí você vê que, assim, cada negócio desse, complementar, acaba tendo uma possibilidade de você fazer um upsell, ofertar mais produtos para o cliente, e cada um deles valorizado absurdamente, múltiplo de receita muito mais interessante do que você simplesmente fazer o teu feijão com arroz inicial, que no final tem uma certa limitação de escalabilidade. Então, essa visão de se tornar, de repente, alguém que assume toda uma cadeia de valor, oferecendo tudo o que se pode oferecer para aquele perfil de cliente, acho que isso é bem interessante, e acaba tendo um incentivo muito maior hoje em pessoas de tecnologia, deixando de ser... Claro que eu falo isso, mas com dólar quase 6 reais, tem muito deve ganhando e o de dinheiro. Isso é... É difícil. Tem que entender... Fazer um dinheiro na consultoria. Tá difícil. Mas se você pensa, por exemplo, o quanto que um time talentoso consegue gerar de valor no business de... Realizar um pouco mais de... Se apropriar do Value Stream, em vez de simplesmente ser um fornecedor de tecnologia, isso de fato tem sido cada vez mais forte e tem um incentivo grande das pessoas de tecnologia assumirem mais risco e tentarem de fato gerar valor. Empreender, é bom empreender junto com a empresa, acho que esse é um pensamento, como é que é empreender. Tanto que nesse modelo, você vê o modelo da Start, esse modelo de algumas empresas, é o partnership. Eu acho que funciona muito para essas empresas, quando elas começam a criar essas novas apostas de teses, vamos chamar esses novos web streams, e o executivo que estava ali como superidente quando ele vira um business owner, ele desenha um playbook de estratégia, mas ele também tem o bônus, ele ganha em stock office, ganha bônus referente a aquele resultado de trabalho. E aí vira um ganha-ganha, você vira um ganha-ganha porque todo mundo começa a remar em prol de trazer um resultado muito contundente, um resultado muito forte em cima daquilo, porque todo mundo almeja ter uma remuneração, uma receita, ou um reconhecimento, um reconhecimento da empresa que ajudou ela a alcançar aquele objetivo. É, nesse aspecto, é bom, porque o mercado agora está com muita liquidez da empresa, comprando outras empresas ficou muito mais fácil abrir capital, comprando, como se fala, cinco, seis anos atrás, então essa perspectiva de fato de criar algo valioso e gerar um impacto melhor para a sociedade, todo mundo ter, em torno disso, se tornou bem mais atrativo para quem tem mais ambição do que você simplesmente ser um elo na cadeia que não se apropria do valor que você gera. Então essa questão de tentar se conectar mais com o impacto que você gera, eu acho que é um ótimo sentido para todo mundo se conectar mais numa visão de fato focada na geração de valor e empreender. Eu acho que é interessante. A coisa que eu fico mais em choque, eu já passei algumas vezes por esse momento, é quando a empresa é familiar, que você conversa com os donos, você explica o valor e mostra cases de valorização e o pessoal não aplica e não põe em prática, fica com medo, fica com receio de fazer um processo desses de evolução, transformação digital. Você fala, cara, você está aqui, faturando um bi, uma única linha, rapidinho, um exercício, porque tem vários exercícios que você pode montar, de ideação, cascade choice, você pode montar um portfólio na app, você monta uma brincadeira ali, você faz um mini desenho, você fala, olha, tem umas três, quatro teses aqui que se a gente testar e tirar êxito em uma, você já está multiplicando para a empresa pelo menos duas vezes o que ela está faturando, e o pessoal ainda fica com medo, será que eu devo investir em inovação, devo investir em tecnologia, o que está aqui no viagem, infelizmente, está caro, está difícil, todo mundo precisa ter um pouco de apetite a fazer esse investimento, mas recentemente a gente viu o que isso na via, eu acompanhei na pandemia, você estava lá dentro, você pode falar um pouquinho mais, não que é confidencial, obviamente, mas você pode falar um pouquinho mais com propriedade do que eu, mas o que a gente viu de fora, que antes, Caso Bahia, não tinha um modelo digital que performava, foram obrigados a andar muito rápido na pandemia e bateu 50% do faturamento no canal digital, quer dizer, 50% do faturamento na casa de bilhões que a gente está falando aqui, imagina se os caras não tivessem feito essa iniciativa, que é fechada a porta da empresa. Então, e aproveitando esse gancho que você falou, tem muita gente que assiste o canal que é middleman, o cara está no máximo com um papel de diretor, ele está no meio de uma transformação, uma evolução, o que você acha que seria mais eficiente na sua experiência que você já viu a empresa, pega até esse exemplo da viagem, o cara está no momento de uma transição, mas talvez a liberança não tenha toda essa expertise como você falou, você apresentou o plano e os caras não compraram muito e não colocaram para frente, quais são os ganhos mais efetivos que você já viu, faz, eu poderia indicar para essa galera de estratégia mesmo, como é que ele hackeia o sistema e faz a coisa acontecer, forçando, saindo um pouco daquele modo de carreira, garante meu bônus, dando certo ou errado, até comprar um pouco do risco, eu sempre falo que na maior parte das empresas não houve um projeto de transformação de tal, poucas empresas, conheço a Gerdau, algumas empresas que foram numa BCD, numa 15, e falaram para comprar uma transformação, mas isso é raro, os cases que são cases nacionais foi o Cavalo de Troia, foi um sponsor, um diretor que tinha vontade de fazer acontecer com um projeto interno, por exemplo, camada de experiência, preciso refazer a camada de experiência da via, porque eu tenho quatro plataformas, a coisa está ruim, preciso refazer a camada de experiência, e naquele processo ele faz embarcar o embedded ali, traz cultura, ele traz cultura de engenharia, traz cultura de processo, e o pessoal nunca viu como que trabalha com UX, UX não só de tela, UX de serviço, customer journey, aí ele começa a trazer todo esse tipo de conhecimento para dentro da empresa e as coisas começam a dar certo, ele fica em evidência, ele fica em destaque, é a história do rating, você fez uma história de sucesso, fez duas histórias de sucesso, é só convenção na XP, fez o cotizador, que foi um projeto pequeno, a gente fez uma outra plataforma, e aí foi dando estrelinha na cabeça, uma estrelinha, duas estrelinhas, no terceiro que a gente entregou com sucesso num tempo bacana, que gerou muito valor para a empresa, o Guilherme, o presidente na época da empresa, olhou e falou assim, eu quero a empresa inteira trabalhando desse jeito, então isso foi através de tracking record de case, faz um case pequeno, alguém que for, e tenta embarcar cultura naquele case, não entregar só software, entregar metodologia, tentar entregar dinâmica, tentar entregar estratégia, então aproveita um case de um produto, de um projeto, para embarcar metodologia, um framework novo de trabalho, cultura de trabalho, colocar de repente uma plataforma de engajamento para os colaboradores, trabalhar de uma forma completamente diferente que a empresa trabalha, isso dá um resultado. É, nessa visão de fato do ambiente cultural no qual as pessoas acreditam de verdade que a opinião delas importa, que elas conseguem sugerir coisa nova sem ser punida, porque antigamente era muito, cara, tentou fazer alguma coisa nova, deu errado, não é impune que fica, essa questão do Blay, mas a gente escuta muito falar no contexto de SRE, mas isso existe em um contexto cultural também, naquele superintendente ou diretor que tentou alguma coisa, que poderia ser uma cultura, poderia ser um modelo muito bom, e eventualmente deu errado, por qualquer motivo, ele não pode ser punido por ter tentado. Aquela história do S, lembra que a gente fala do S, qual o erro que a empresa não pode cometer? Aquilo que afunde a empresa. Se ele cometeu um erro e que não afunda a empresa é um erro passível de se cometer porque o mercado mudou ou porque a execução não foi o que ele esperava ou que o mercado não trouxeram como ele queria, cara, faz parte do processo de inovação, a situação, a vida continua, ele não pode ser execrado, ele tem que aprender com aquela falha, entender realmente de maneira clara o que não funcionou naquela tese, foi o design pattern de modelo de negócio, foi a barreira de entrada, entrei muito early, porque tem mercado que você entra muito early e capota. Às vezes o mercado não tem massa crítica ainda. Massa crítica, exato. Esse é um erro de startups quando você vai testar uma nova tese de negócio, às vezes você entrar de forma muito antecipada ou muito tardia. Você entrou muito tardia também não funciona porque você já tem os sharks dominando ali para você conseguir brigar e a coisa ficar mais difícil. nessa questão de ter um pouco mais de autonomia e também não ser corrido, acho que é uma questão cultural que é virada de chave para o pessoal do leite, até no chão de fábrica, até a galera que está na posição de liderança, sentir que pode tentar alguma coisa que parece que vai ser de fato o que a gente quer, e espera isso, acabar, às vezes pode ser que o produto que saia ali não é necessariamente a solução definitiva, pode ser de repente uma etapa para uma próxima solução que aí sim de repente atinge um time e tal, mas essa questão de sentir seguro para experimentar assumir um risco um pouco maior e de repente executar, gerar muitos valores que é fundamental porque senão a empresa fica só naquela bilharia intermental que, por exemplo, teve uma entrevista recente aí, uns dois anos que o Jorge Palmeiro falou do Brasil Journal que a gente é dinossauro que tipo comprando aí na empresa, aquela estratégia de M&A e eficiência e tal, chega num ponto no qual você executa tanto ela que você mata qualquer outra inovação porque você antes de descontar você já compra a próxima, então vira um negócio que é na visão financeira, imaginar a visão de inovação de novas experiências acaba não sendo o que entrega essa questão cultural de tentar criar um modelo no qual todo mundo pode participar e tentar que de repente a visão do que deu certo seja guiado por dados não seja aquela visão do, olha, se não for uma ideia do diretor, do diretor, a gente não importa, acho que democratizar um pouco mais essa tomada de decisão e o acessório mas vamos para polêmica agora, você deu uma ideia de polêmica quase que eu tive naquele dia, a gente tinha mais mais clientes para não ser antiético mas tem muito disso que eu vejo nas empresas você vê uma ideia furada e aí o cara fala mas foi o diretor tal que pediu e aí você fala tudo bem, foi o diretor tal que pediu com base em que? e aí a empresa inteira a empresa sabe que o negócio está errado mas o diretor XPTL tem tanto poder que ele pediu é obedece quem pode manda quem pode obedece quem tem juízo e aí todo mundo executa aquela porcaria sem nenhum playbook de estratégia mínimo você vê que não tem um plano de negócio não tem o forecast financeiro não tem, não vou nem falar de coisas sofisticadas vale o que eu posso usar modelo de hipótese não tem nada o cara não tem nada ele tem um cheiro de que quer dizer, tem uma ordem que é para executar e às vezes aquele diretor que me deu mais raiva que eu já vi isso acontecer algumas vezes é aquele diretor que começa a tua jornada e ele muda de área aí naquela jornada fica e os caras não fica dois anos rodando no barco solto e depois o cara mata e todo mundo que estava ali estava errado e eu já peguei caso onde nem um diretor que ele estava mais na ideia mas ninguém tem coragem de matar porque ele não foi dar de smart ele tem que ter essa coragem ele é pago para isso você me fala que um executivo no C-level ele ganha muito bem para uma única coisa tomar decisão difícil se ele não tem capacidade de tomar decisão difícil ele está no papel errado porque cara a decisão disso leva todo mundo acha que é boninho o cara vai lá chega a barra de diretor cara o cara se ele é uma pessoa realmente profissional responsável ele vai ter que tomar decisões difíceis algum dia vai ter que demitir 200 pessoas numa empresa grande vai ter que fundar uma nova área vai ter que comprar risco vai ter que pedir dinheiro para o conselho vai ter que meter a cara vai ter que falar cara eu não entro que isso sai vai ter que se matar para fazer aquilo acontecer então assim o diretor ele não está ali a porra mas isso é uma questão de acho que agora assim como surgiu um pouco esse ecossistema do corporate venture a questão de inovação aberta tem tido uma uma velocidade interessante também eu acho que eu queria ver mais que esse sucesso de fato cara levado de fim a fim algo que nasceu como algo de inovação aberta de fato virou um post-valor e poucas coisas que de fato viraram entraram no core da empresa você vê muita coisa estratégica uma coisa que parece descolável mas que realmente nasceu uma inovação aberta no corporate venture de fato se tornou algo chave mas um negócio principal eu ainda não vi praticamente case nenhum acho que isso a gente precisa ter esse amadurecimento para rodar mas eu acho que o modelo parece muito bom você descentraliza bastante essa questão das hipóteses você cria uma estrutura em vez de colocar tudo na nave-mãe que é muito mais lenta e complexa você executa com um time muito mais focado em enxuto e aquilo que vai dando certo você vai financiando e trazendo para dentro trazendo para dentro em N modelos não acho que pegar o que deu certo no satélite e colocar dentro da nave-mãe é uma boa ideia porque você acaba rodando muito do que funciona mas acho que é essa questão de ter mais liberdade para de fato experimentar coisas novas ter uma boa ideia todo mundo focado em uma hipótese que é muito mais sucinta e fácil de entender do que toda uma cadeia de valor que a interface tem acho que isso aumenta as chances de sucesso e de inovação sem ter que de repente pegar aquele transatlante que dá uma pivotada para o lado que pode ser difícil demais mas eu acho que não teve ainda porque quem cria a CDC geralmente é a própria companhia que precisa aprender por exemplo a Bavia fez um movimento agora de comprar um pedaço da distrito então eu acredito que todos esses corporates deveriam comprar de quem sabe ou delegar maturidade e não tem uma unidade para construir eu sempre faço essa é o pitch de vendas inclusive meu quando eu vou conversar com um cliente ele falou eu quero fazer aqui eu falei cara legal você vai fazer você está abrindo uma construtora mas imagina que você vai abrir uma construtora agora e você pegou uma arranhação em Dubai para fazer qual é todo o how por fazer uma arranhação em Dubai qual é a chance de você errar o teu custo do teu metro quadrado ser uma fortuna e você se estropiar inteiro contrata uma construtora e senta do lado do cara e vai aprendendo no primeiro prédio você assistiu no segundo você põe um pouquinho a mão no terceiro você está fazendo no quarto para frente você não precisa mais da construtora ok mas eu vejo muita empresa achando que só o headcount vou no mercado contrato profissional em ponto interno o cara não tem metodologia não tem médico não tem firmes de trabalho aí o lead time não consegue nem gerir aquelas pessoas não consegue gerenciar não tem nada se a gente fizesse uma escala de maturidade de 0 a 10 ele está no nível 1 nível 0 e até ele chegar no nível 10 e trazer resultado para o nível 6, 7 que é o nível vai bom aceitado ele vai começar a gerar realmente resultado para a organização ele queimou 2, 3 anos e aí o corpo executivo olha aquele custo essa abrochada da transformação digital que eu estou vendo em várias empresas o cara começa a contratar contrata agilista contrata PO contrata um monte de termo bonito eu nunca tive área de UX e aí ele fala o software começa a coçar a cabeça o CFO principalmente o software antes custava um pouquinho já era caro agora multiplicou por 3 e eu não vi nada de diferente aqui no faturamento da minha empresa isso acontece muito exatamente por esse primeiro erro do cara querer ele achar que o código é a inovação o código ou a tecnologia ela é parte da inovação mas o modelo de negócio e o design desse modelo de negócio é muito mais importante ele arquiteturar isso e ele pode até terceirizar a construção e aí a gente vê isso sendo negligenciado você vê às vezes um diretor com uma ideia idiota ninguém validou aquela ideia de negócio ninguém validou aquela tese e todo mundo construindo sem preparo também com o custo de construção em cima construindo um troço que ninguém sabe onde vai dar esse é o maior erro que eu vejo quando a gente fala de transformação digital não é montar um lab e contratar de developer que a tua empresa virou digital existe essa questão de você estar preparado para trazer uma jornada para essas pessoas pega que a empresa conseguiu montar um time fantástico de pessoas que sabem construir produtos sabem desenvolver sabem fazer de A a Z ali se aquela empresa não está preparada ainda culturalmente para virar de fato uma empresa mais digital mais fluente naquilo daqui a pouco esse pessoal vai se frustrar vai abandonar a empresa vai procurar o próximo projeto da carreira delas e se a empresa não amadureceu de uma forma realmente perene nesse processo ela vai ter que começar do zero provavelmente com um time pior do que aquele primeiro e que de repente vai se basear em quase nada valioso então essa questão de assumir que existe um tempo para se adaptar tanto culturalmente como para lidar com outro perfil de profissional que às vezes você não tinha antes a gente na época da Daniel fez vários projetos que colocaram o data lake em produção e você fala cara vamos fazer uma transição aqui de operação assistida alguma coisa gradual porque assim eu acho que você montar o teu time no meio do projeto e você vai sustentar esse data lake que é totalmente novo para você com cientista engenheiro de dados um monte de perfil que você nunca gerenciou na vida isso tudo acontecer em três, quatro meses acho que vai ser complicado e aí acontecer com muitas vezes vai para a produção o time que entra lá não está preparado para manter por ali não entregar com o resultado de negócio daqui a pouco esse time que a gente contratar vai para a próxima empresa e aí qual é o resultado do CFO puxa antigamente eu tinha um softwarezinho uma equipinha que fazia lá no VVzão então ele custava 10 reais agora eu tenho 50 mil caras aqui que custou um milhão e não vi nada a mais e até o diploma ele não está errado ele não está errado então eu vejo muita masturbação de ego de prática tem muita agilidade dourada eu falo que é a pílula de dourada de placebo todo mundo ah vai lá de 23.0 e isso aqui e aí você fala tá bom cara isso é tudo válido desde que eu tenho um modelo de negócio real para aplicar tudo isso o que eu estou construindo e aí quando você pergunta por exemplo o Product Manager pergunta para deita o Product Manager tá cara qual que é o valor real quanto que vai ser o forecast financeiro disso todo mundo para nos vacinas parece que aí o desenvolvedor essa galerinha não quer ouvir falar de assunto sério aí eles vão embora não isso não é problema meu lógico que é problema teu é problema teu porque é tua entrega teu trabalho e você trabalha numa empresa a empresa tem que lucrar a empresa tem que faturar se você está entregando alguma coisa que a empresa não vai melhorar nada o resultado dela amigo você está em cheque ponto se for numa entrevista pegando uma galera mais cedo perguntando cara em paralelo o que que construiu tirando a mesma artefato qual foi o valor gerado para essas iniciativas como que ela melhorou a maioria nem sabe qual que era o indicador que era o álbum qual que era o drive o que a gente quer melhorar todo o projeto a gente sempre separa produto e projeto aqui na Censa o produto para a gente ou é uma tese nova de negócio e o produto ele normalmente ele tem uma energia um investimento que ele tem um ciclo mais longo pode ser até perene porque o produto ele acaba desidratando então você tem que ter uma energia para manter o estado dele então aquele produto normalmente é perene projeto normalmente não tem a ver com tese de negócio pode ser um algo ortogonal eu quero colocar segurança nesse aplicativo é um projeto que começo, meio e fim você entrega então qual que é o ROI qual que é o impacto eu não tenho invasão eu não tenho garantia segurança você tem um ROI claro você tem alguns QPIs algumas métricas e o produto de negócio também é uma mini startup ele tem que ser pensado desse jeito tem que ativar usuários tem alguns OKRs que você tem que modelar e desenhar se você entregou um produto que não está fazendo que você não tem nenhum OKR atrelado ou um projeto sem nenhum QPI a coisa está meio esquisita alguém está pagando o samba não criou o noido aí quando o cara é engenheiro puro assim dá para relevar o grande problema que eu vejo é o mínimo pessoal que deveria guiar que não tem essa visão não tem na maioria das empresas enterprise hoje no Brasil não tem essa visão ninguém sabe o que é que o produto dele está fazendo de comprimento qual o resultado a grande maioria é como pivotar o modelo de negócio eu vejo muita empresa testando tese sem especialista de negócio ali então o cara quer vou abrir vou estar na mão da WBAN cobre corretora vou abrir uma empresa de investimento porque eu tenho aqui uma massa crítica e o cara não traz ninguém de mercado não traz ninguém do BTG de uma XP para ajudar o cara a modelar ou desenhar um modelo de negócio tenta ele fazer lá dentro de casa comer a dúzia de gato pingado cara e aí o cara gasta eu já vi isso caso real gastou 40 milhões não sai do lugar aí você fala 40 milhões o cara gastou e se fosse uma startup com esse volume de cliente na carteira que o cara tem se fosse uma startup de mercado o que ele investiu já estava no valuation de um milho de um milho de dólares ou seja foi muito mal executado foi muito mal executado o projeto aí da casa não esse ponto aí em toda a questão áreas como essa de financeiro tem uma questão legal tem que ter escritório especializado não adianta o casiliano advogado tem que ser especialista tem que vir antes eu descubro o que é possível fazer o nome e o pessoal deixou para o final tecnologia pronta esse caso que eu citei é um caso real que aconteceu e você vê que o diretor ele mudou de área o outro cara que estava tocando saiu foi para uma outra empresa o time ficou aderido e tentou pivotar o produto que foi entregue para uma plataforma frankstein e aí depois a empresa passa a cabeça e fala nossa eu gastei 40 milhões e não deu resultado mas desde o dia 1 se você perguntasse para o executivo você fala cara você tem um pitch elevator que nem a startup faz um pitch elevator o Tansansom tamanho do mercado barreira de entrada que não tem cara o cara não tem nada ele não faz ideia então assim como as empresas desperdiçam dinheiro de uma forma efêmera assim com coisa sem talento fazer uma analogia com o filme parece que esse filme é ruim pra caramba que você assiste você fala cara quem pagou essa merda e o cara tem o trabalho de aprovar que se for uma empresa de grande porte de estado em bolsa você tem todo o controle contábil de KPSO porque se o cara montou uma presa que para os dias de hoje é totalmente furada 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 assim o power touch aceita qualquer coisa aí você vai ver o track record do cara que está como uma startup qual é o executivo que está à frente qual é o track record dele é um cara carreirista que começou lá como analista e hoje virou diretor às vezes por relacionamento da empresa ele não tem nenhuma formação de fato para tocar uma iniciativa dessa não tem nenhum track record naquele novo segmento de mercado que a empresa está apostando e aí coloca um cara desse à frente de uma operação super estratégica porque o cara é o cara de carreira da casa isso acontece muito e aí você vê a empresa capotando a inovação o tempo todo e aí uma coisa que eu admiro é o movimento da via que trouxe gente de mercado a gente viu aí nas notícias trouxe gente do mercado livre trouxe gente de fora cara que já tem um pouco mais de experiência já fez acontecer em outras empresas e não está montando um time de novo eu vejo alguns movimentos somente de empresas que estão fazendo a meio ver o correto terceirismo pega um fundo que já existe uma gestora de fundo e pega o dinheiro na mão porque ele sabe que não vai ter capacidade não vou citar nomes exemplos mas tem grandes indústrias até que vem cá você tem um fundo você sabe fazer inovação vou te dar os 60 milhões e eu vou acompanhar para aprender não vou querer decidir nada que é um modelo hoje que a ciência está se propondo a fazer o mercado até fazendo uma propaganda aqui a gente trabalhou aqui com a Pag que parte da Suíça e aí recentemente a gente fez essa modelagem para 15 prático para Hortifrut que é uma grande rede de supermercado no Rio de Janeiro aqui em São Paulo a gente tem natural da terra o foco era um MEA e a gente conseguiu um MEA com a Americanas com o e assim o álbum foi realmente remodelar a empresa para ficar com o sex appeal para ter um sex appeal para ir com o MEA e agora a gente fez também o BR Partners para o IPO então a gente sabia que o valuation do BR Partners não podia investimento sem estratégia digital podia ter depreciação então eles contrataram a Ciência para remontar uma estratégia digital para capturar o valor a gente não vai ter ou menos são dois meses aqui na casa que a gente fez bacana e em contrapartida eu vejo alguns outros fundos errando abrindo por conta de um CDC para a gente mais ou menos sendo liderado por gente que não sabe o pessoal você vê um financista interno na empresa às vezes tem uma prática boa para aquele MEA estratégico só que o corporate venture é totalmente diferente se você testar um modelo de negócio e medir o risco de cada ativo de uma forma que não é para ser uma mera extensão do modelo de negócio que a empresa executou até então a gente falou essas coisas por exemplo como que é o modelo de análise de risco num fundo de venture capital ele seja totalmente diferente do que seria pensar que o corporate venture seja talvez algo mais parecido com o private equity uma coisa que espera um retorno de uns 5, 6 anos de risco e o private equity é muito diferente do que o venture capital ou seja porque são coisas muito mais uma é um mercado já maduro consolidado você vai tracionar em cima de algo que você consegue entender melhor a outra é uma aposta talvez totalmente esse é o up é que o momento está de construção da empresa o tempo de escalonamento da empresa quando você fala de escalonamento da empresa o jogo o buraco mais baixo uma coisa é chegar na série A outra coisa é chegar no IPO exato é complicado existe essas questões você pega uma startup ela não tem nada ela vai tentar conquistar o mercado formar uma base de clientes toda aquela coisa do customer development também isso é um exercício o outro é você tem já uma cadeia de valor que você tem de repente 40, 50 milhões de clientes por gasto você quer gerar mais valor para aquele negócio totalmente diferente da execução e até o perfil o pessoal brinca que muitas vezes um founder que leva a empresa até aquele ponto de começar a tracionar evoluir um pouco mais muitas vezes eu sinto isso eu mesmo como presidente da ciência eu quero levar a ciência já falei isso até aqui eu sou o falmer da empresa quero levar ela até o próximo estágio depois eu quero terceirizar minha cadeira deve ter cara muito mais tratorado quando o jogo estiver maior para jogar um jogo para competir com os players é que eu fiz isso recente o senhor da HashCorp pegou por causa de mercado daquele ponto ele voltou sem dinheiro eu adoraria ficar com meu fone de ouvido aqui em casa trepideia porque hoje vamos ser sinceros aqui os amigos devem ter escutado no canal vocês estão na vida boa pra caramba hoje eu tenho funcionário o pessoal pega junto o caso engenhei com aquara passando 3 meses engenhei com aquara eu aqui em reunião atrás de engenharia em São Paulo o cara engenhei com aquara trepidão rodando de frente para o mar cara eu olho aqui eu falo puta que pariu de ver esse desenvolvedor vem a pandemia e eu não era desenvolvedor como assim e tem esse lance também que mistura com ele a nossa cultura aqui no Brasil que não é difícil o cara de fora geralmente ele é doutrinado ensinado dentro da escola que existe o mercado financeiro que existe um futuro de startup o futuro de startup tem 60 anos de tradição na folha aqui a gente está aprendendo agora a gente mistura o ego natural com a cultura de eu sei fazer tudo e o cara não se enxerga vai muito naquilo que eu falei eu vi no meio e aqui que está mais sofrendo hoje porque o cara que está ali no top ele diz não eu quem sei fazer aqui se vai ter transformação vai ser eu quem vou fazer e aí que eu acho que é um erro acho que das empresas brasileiras o Cilebra está muito afastado se você olhar a gente está falando de fundo do Toy Verte a história do Opportunity a garantia do BTG lá atrás eram empresas que compravam empresas que estavam americanas a história das próprias americanas estavam mal administradas comprou um choque de gestão melhorar eficácia como é que a gente faz isso na era moderna 2.0 não é só melhorar a gestão e trabalhar em austeridade você tem que melhorar novos modelos de negócios tem que entrar com novos desafios e aí entra a transformação digital isso seria fazer isso em versão 2.0 então esse é um programa para o CEO está falando é um programa para o CEO para o CIO para todo mundo que está envolvido e falar cara a gente precisa explorar os modelos de negócio otimizar compactar o value stream existente diminuir radical e automatizar e eu não vejo muito os CEOs atuais nessa batida nessa preocupação parece que ele está lá no modo tradicional de se operar uma empresa no modo analógico e esse é uma impedância entre founders de startup com relação a empresas analógicas e aí a gente vê aí a Nubank versus uma empresa talvez mais tradicional um banco tradicional a cabeça dos founders no Nubank já é uma cabeça digital já para isso tem uma pegada eu vi uma palestra um tempo atrás do André Esteves lá no BTG que um dos problemas com a enterprise chega em um certo platô de receita valor e tal é que a galera se leva tem uma forte tentação a não ser mais hands-on e aí se você deixa de ser hands-on você deixa de estar conectado com os desafios de reagem batendo ali e fica muito muito verticalizado você não tem mais acesso a que está executando a tomada de decisão fica muito difícil você já não tem mais contato real com o que está doendo você vê essa questão para pegar a Margot executou isso bem foi uma parada que começou ali na estratégia digital de dentro mas muito hands-on a galera ali num ciclo muito próximo de todo mundo que estão as dores e executando de fato o CT o Fatala começou um laboratório dele montando um recommendation engine dos produtos de e-commerce ele começou com um produtinho que era o Bob montando esse record porque quando a gente fala de e-commerce como é que você aumenta você dá ramp-up é o quanto mais você conhece o cliente e perfis de consumo é totalmente ligada à jornada do cliente isso deu muito certo e aí foi ganhando espaço dentro da Magalu eu vi um pouco disso na época o Fred era diretor eu era fornecedor eu cheguei a fazer meu nome com o Fred então eu vi muito isso lá dentro e aí o modelo de digitalização da Magalu passou por montar o modelo de IPI montar o laboratório interno e muito porque na época as consultorias que estavam as consultorias como diz o Calçado três letrinhas essas consultorias elas não estavam entregando nada essa é a verdade tem muita consultoria que fica naquele modelo de main hour processo, processo, processo papel, papel, papel e custando milhões e não entregando porra nenhuma tem um sentido muito grande em output em horas trabalhadas horas trabalhadas e a gente vê ainda essas mesmas consultorias e essa é uma coisa que eu me pergunto que a gente sabe que quando a gente faz qualquer coisa errada na vida ser humano as pessoas te negativam e aí você vê algumas consultorias famosas de nome que eu quero tomar processo fazendo cagada atrás de cagada você entra no cliente pôr, fez cagada você entra no outro cliente pôr, fez cagada e ainda a gente pega crescendo pra caramba eu queria entender muito a máquina de venda desses caras hoje como executivo cabelo branco eu falei não, eu queria entender a máquina de venda engenharia porque o cara não entrega nada em italiano pós ano crescendo, crescendo, crescendo comprando todo mundo que entrega certo eu acho que é muito uma visão de relacionamento de estar tão fortemente conectado com quem toma decisão e quem na prática gera as empresas os conselhos e tal que acaba que o conselho acaba comprando sem bordo porque se eu for um conselho um pouco mais esperto eu já saberia que esse tipo de empresa não vai gerar o valor que ele está olhando para uma galua ou para uma XP não adianta você contratar esse tipo de empresa porque eles não vão conseguir fazer isso o DNA é outro eu acredito que é a geração mesmo por isso que eu falei da cultura do Brasil a gente tem uma cultura que paulera muito esse corporativismo e tem toda uma camada gestora que ela até para se proteger isso que você falou ali ninguém é despedido porque contratou o fone de paulera isso é verdade e aí para se proteger nada como uma boa e leve camada de burocracia aqui para mostrar o governo final e eu vi eu vi quatro CIOs caindo da mesma instituição num prazo assim de sei lá dez meses exatamente porque os CIOs ficavam se escondendo isso não tomavam decisão não fechavam o projeto estou fazendo matriz matriz de comparação estou chamando consultoria A consultoria B RFP RFMI e o cara olha quadro e os caras os board pressionando a empresa foi e o rotacionando o CIO o último eu até falei cara você queria o que? cara empresa com time to market coisa para lançar e vocês fazendo RFI RFP num processo super denso não é mais assim cara o cara que está pilotando tem que ter convicção tem que conhecer um pouco o mercado conhecer as empresas que podem entregar chamar o cara meio rápido fazer um processo de viação e eu falei o que você estava montando o processo de RFP eu já tinha te entregado a coisa toda funcionando era digital pior do que tomar decisão é demorar é não tomar nenhuma que é o que esses caras fizeram tomar porra nenhuma divisão e o que eu mais vejo é CIO que desculpa aí tem muitos CIO infelizmente que não está acompanhando essa onda de transformação de inovação não conhece não tem essas técnicas muito porque se você olhar o histórico de CIO muitos dos CIOs não vieram da área de desenvolvimento vieram da área de infraestrutura de interface platform de contratar SAP de contratar de negociar então ele é um CFO da área técnica mas ele não tem essa veia de inovação ele não é o cara que sempre olha a inovação ele olha para o custo ele olha para o custo ele negocia ele é um cara que negocia bem um SAP negocia bem em rede ele consegue baixar lá o custo dele do fornecedor ABC mas ele não é um cara que consegue montar o modelo de escalonamento da empresa ele não tem essa visão mas ele de fato não faz uma visão de manter o status quo e não isso é normal eu conheci eu conheci alguns pouquíssimos que conseguem entender que ele não que ele não chegou lá que ele não se atualizou mas ele dado que ele entendeu ele se certa de pessoas que é um cara inteligente que é um cara inteligente mas a grande maioria realmente é isso o cara não sobra ele não tem a capacidade como ele não enxerga que não tem aquela aquela vertente vamos dizer assim eu não sei operar no mundo digital onde eu tenho que ser agressivo no risco tomar decisões rápidas nem que sejam erradas ele está naquela cultura que não pode tomar decisões é rápido então ele vai e tem empresa que o negócio permite porque no Brasil a gente tem a maior espécie do mundo a gente tem algumas coisas algumas idiocrasias alguns monopólios o cara às vezes está numa empresa tão grande falando de enterprise que vai no automático que não depende dele e aí ele fica no relacionamento esses caras são muito politizados você tem um cara muito politizado muito bem de relacionamento almoça com as pessoas certas e o cara mantém o status quo aquilo ali enquanto e aí vem uma empresa mais jovem e abate essa empresa que ninguém falava que eu não falava pô aí tem sábio oito anos atrás você falava que o Rochinho ia ser o maior banco também que ela tinha e o impressionante é como é que a turma que está vivendo no mundo digital nasceu um vídeo recente agora justamente com esse título como é que o cara que está no mundo digital ainda se pergunta como é que o Itaú vale mais do que o banco laranja pô se você não consegue compreender é porque você não entende o digital isso é bom você está olhando só a contabilidade é fácil até explicar por que a Tesla vale mais do que a Toyota a Ford todas essas montadoras somadas se você entender ontem mostrei uma foto do Hiroshima amigo nosso um abração para ele ele fez um comentário eu mostrei o motor da X5 e o motor do Tesla foi uma foto para explicar por que a Tesla vai acabar no mercado o motor da Tesla era um negocinho assim enquanto o motor do AX5 era uma série de partes aí foi eu nunca vi um cliente entrar numa concessionária e pedir um motor eu falei cara você tem que olhar a cadeia de valor eu estou querendo explicar com a foto é só a cadeia de valor de fornecedores o cara é um motor que tem 60 partes o cara de repente nem tem cadeia de valor faz tudo em casa enquanto o motor tem uma indemnidade enquanto o fornecedor o cara tem que ter qual é a complexidade quer dizer é a outra não falar igual é o da inovação alocando melhor o capital escolhendo um pouquinho mais sobre a execução você pode fazer assim de fato você eu já vi alguns papos no fundo se você não não tem potencial de entregar 100 vezes o que foi aportado não serve 100 vezes qual o mercado que permite 100 vezes depende do valor que foi investido na largada mas se você pensa em vez de vamos dizer que eu tenho um fundo que o portfólio são 30 empresas 3 vão dizer que vão ter um sucesso bom talvez as 100 vezes só que se você tiver por exemplo mais umas 10 e vão entregar cada um seus 15 20 vezes em retorno esse fundo vai ser fantástico vai ser fantástico 5 vezes em retorno e eu acho que como é que você mexe na curiosidade acho que tem a ver com turno ferramenta teste de business de story olhar mercado ficção barreira de entrada eu acho que a gente começou a aprender a empreender startup a gente é um bebezinho para que você compare com o meu fonte falou mas o Brasil já está fazendo unicórnios uma vez no outro então todo ano a gente está soltando vários unicórnios no mercado quando você olha com outras economias você olha você começa a comparar o Brasil com o Canadá outros países você vê que a gente está começando bem a gente não é mais o idiotic quando você compara com outros países da América Latina você vê que a gente está muito melhor do que vários outros países também tem o tamanho do Brasil econômico tem que lembrar que o Brasil sempre esteve entre as 10 mais economistas da época a gente só finge que é pobre e está resumindo tem o aspecto do pessoal mal administrado mal administrado mal administrado a gente discuta com frequência a comparação de Israel versus o Brasil porque Israel é um mercado consumidor muito pequeno tem uma educação base ótimas faculdades e tal e o produto lá ele nasce naquela perspectiva de olho e a global não sai de zero só que assim o Brasil dá para ter o Brasil como uma plataforma de lançamento de produtos com potencial de serem globais só que podendo ficar muito grande e ficar um mercado de mais de 200 reais a gente estava falando de uma tese de uma corregional com o cliente foi o Pogado em duas cidades o Guarulho e as Campinhas já deu quase a dolega duas cidadezinhas que a gente nem está no radar de ninguém essa cidade de São Paulo é maior do que a proposta da Suécia tem o Spotify tem alguma tem aquela não é uma China mas você só é um mercado de alto volume se você ser um corre só tem um mercado brasileiro agora eu acho que o brasileiro ele precisa é um puxão de orelha o brasileiro ele precisa principalmente modelo de negócio que não tem barreira ele precisa começar a pensar global a gente tem eu tenho uma startup de HR Tech que é Team Culture e cara surpreendeu muito positivamente a gente não está no momento de internacionalização que exige uma série de coisas a gente vai aprendendo isso com o tempo mas cara a plataforma já nasceu em inglês português espanhol e eu estou com muito cliente da Índia sei lá porque os caras acharam a gente e estão contratando e olha que legal um monte de cliente da Índia contratando a plataforma a Índia é um puta mercado porque a gente olhou assim e falou cara não era a prioridade porque a gente ia querer ser primeiro nos Estados Unidos mas espera aí a Índia tem uma série de software house você pega uma tapa lá você pega uma você é gigante então assim tem provavelmente 90 é uma coisa que a gente nunca ouve falar e você fica uma das dúvidas que eu tenho que falar a Índia sempre é cara eu não sou fluente no ecossistema Índia quais será que são as joias da coroa quais são aquelas que você não quer nem conversar para a gente tem que mapear tem que conhecer alguém conhecer a região mas é isso e aí eu comecei a ver o produto da Team Culture e estou olhando para a Ásia agora falei cara eu acho que até por UX e os experience no produto que a gente desenhou até o nosso mascote é uma salamandra que é um bichinho que tem muito ali na China no Japão o pessoal gosta algum que infil da aplicação está muito com cara de aplicação japonesa eu falei olha eu falei quando o CEO o Rafa eu falei Rafa eu tenho certeza absoluta que se a gente levar isso para o Japão essa plataforma que está na Coreia do Sul a gente vai fazer um pouco de sucesso com a Copopó então é uma coisa que o brasileiro tem que começar a apostar sair da casinha sair de ah vou vender em São Paulo Rio de Janeiro e falar não cara então é só um desafio para a gente que a gente tem no ano que vem é isso nesse ecossistema o fato de ter algumas startups de tecnologia que estão entrando globalmente você pega o Wi-Fi é um case famoso não tem Rocket Chat que está super em muitos países acaba trazendo para todo mundo uma sensação de mais confiança em produtos que nascem no Brasil e tem a missão de ser global então acho que isso é bom para o ecossistema que a gente pode explorar o enorme mercado do consumidor tem muita empresa muito talento aqui por aqui fazer um multi-market local muito melhor do que o que Israel permite por exemplo pode ser uma ótima plataforma para o lançamento de produtos globais que tem uma velocidade de tração muito mais fácil por aqui primeiro depois de uma plataforma pega um tema PureTech bem bem nessa linha de botramentos coisas que são plataformas de software cara se você tentar chegar no estado da arte para competir com base de silício e tudo o acesso a engenheiros que a gente tem no Brasil é bem complicado a gente tem muita gente que vai até o nível X mas que para construir algo de fato denso que seja competitivo contra o mercado americano europeu é bem difícil eu vi de um executivo de um hospital de um centro antiético um cara bacana de uma consultoria grande e aí ele é muito crítico com o relacionamento do lojado mas ele falou porra ele fala muito palavrão essa porra ele funciona nos Estados Unidos por quê? e lá tem Berkeley tem MIT tem Stanford tem Harvard eu não tenho isso eu tenho um cara formado na Uninóis aqui então essa porra é difícil de funcionar então assim eu não quero ofender ninguém no que está ouvindo o canal mas é importante a gente fazer uma autocrítica uma reflexão o quanto de fato a gente está estudando a gente tem que ter assuntos teóricos em que a gente deveria se aprofundar mais e a gente fica na superfície eu mesmo por muitos anos fiquei muito na superfície até fazer um deep dive então é importante o cara dar valor àquelas matérias por exemplo se principalmente quem está assistindo e estiver em faculdade aquela matéria que você não dá muito valor hoje por que eu vou estudar grafo cara, grafo é a base de qualquer social network se você não desenha uma social network se você não faz ter um dia de grafo e o cara às vezes fala nunca vou usar essa merda na vida nunca vai ser um engenheiro no Facebook é complicado às vezes a gente não tem uma noção a faculdade muitas vezes ela te puxa para um contexto um pouco mais acadêmico quando eu me formei no final de 2005 as pessoas falavam uns dois ou três eram empreendedores estavam lá como professores de tempo passivo e falavam cara, eu fico frustrado que mais alunos não tentem empreender em vez de ir para a Petrobras até o senso comum ou então ir para a academia e virar pesquisador e dar aula na graduação que isso a faculdade pública principalmente ela acaba te puxando muito para a carreira acadêmica e não te traz esse senso como você aplica aqui no mercado de uma forma que durante a graduação você sinta cara, beleza isso aqui eu vou usar tem tal problema e tal até esses dois que eu comentei lá que foram os primeiros cientistas que eu contratei lá na Colômbia quando eles entraram na graduação estatística era 0,8 candidato por vaga se ele não fosse eliminado ele entrava na estatística no final da carreira da graduação quando começou a ter esse buzz de data science tudo foi 30, 40 por vaga então as vezes a gente na graduação de fato não tem um senso prático de para que o controle vai servir de fato a gente abstrai e as vezes perde oportunidades que são interessantes mas eu acho que é o momento do país como um todo a cadeia de valor é criada pelo excedente nos Estados Unidos a gente faz o tempo e aquilo gerou um excedente que ele provou uma melhoria no Brasil tem escassez quando é escassez não está criando valor vou dar um exemplo para sair um pouco da abstração a gente sempre consumiu um framework metodologia lá de fora a economia do Brasil principalmente a economia de startup está crescendo para caramba e exige mais melhor qualificados etc e isso provoca se a academia não vai dar vai aparecer alguém alternativa alternativa e aí a gente já tem alguns frameworks nacionais por exemplo tem o caroli que criou já uns três metodologias linception linception enfim um abraço aí paulo caroli tem ali teu livro muito bom por isso a gente aplica aqui no senso a gente sabe a Guiar que agora é meu parceiro lá na Concrete ele é da outra empresa do DocSense agora está na Concrete e ele criou o PVB que é a construção de não só a construção até estava comentando esses dias com ele e ele achou a taxa do win é o que ele colocou o building que as pessoas acham que construiu e acabou e é contínuo a gente está pensando em como renomear desculpa se eu empregui em alguma estratégia comercial mas está pensando em como renomear esse build mas ele criou o PVB lá o Backlog Build então já estão começando acho que o excedente é aquela coisa do capitalismo o excedente gera oportunidades que provoca mudanças e mais necessidade já está começando a nascer então eu acredito que a própria academia já está começando a correr atrás porque ela ela entrou no nível a academia tradicional entrou no nível de irrelevância num ponto que ela nunca conversou direito com o mercado o mercado esqueceu totalmente dela e provocou outras mudanças ela mesmo já está começando que é muito louco porque se você olhar para o propósito de uma academia não é para ter onde pôr uma pôr na parede na teoria é para a pessoa aprender uma profissão e ir para o mercado e como é que ela fica tão distante do mercado eu acredito que é muito assim a escassez aquela história escassez então tive toda aquela época que as pessoas só queriam fazer concurso público então já estudavam para fazer concurso aquilo moldava de uma certa forma agora é a cultura de startup é de empreendedorismo e eu acho que a gente não quer ser funcionário eu acho maravilhoso apesar de todas as pessoas tem muita gente que fala pô, mas agora tudo é startup tudo tem aceleradora eu vejo muita molecada que ele tinha e falava cara, isso é lindo porque antes a gente tinha que brigar com as pessoas empreenderem são poucas pessoas da nossa geração que resolviam sair realmente do emprego estável que tinha emprego estável e falavam não, vou meter as caras e vou empreender e hoje eu vejo a molecada eu lembro que eu tinha que fazer evento de empreendedorismo para explicar para os caras porque era importante empreender e o TDC tinha a trilha de empreendedorismo a Yara lá o Vicente um grande abraço para eles de fomentando esse tipo de ideia de vamos levar empreendedorismo do pessoal vamos tentar abrir a cabeça do pessoal e agora não agora a molecada nem entrou na faculdade já que abre a empresa dele isso é muito legal eu vi um tema eu tenho alguns amigos na época da faculdade que na época quem se formava engenheiro em 2005, 2006 no Rio que a Petrobras e o BNDES eram grandes na parte da contratante tinha concurso direto e tinha umas coisas ali meio alternativas uma polícia federal alguma coisa assim se fizesse mudar de estado de repente um outro Brasil alguma coisa e eu tenho ouvido alguns relatos a galera técnica absolutamente talentosa dessas empresas viveram anos doados aquele salário que na empresa não tinha só que agora como tem aquele deve talentoso que ganha 8, 10 mil dólares de remoto de Jerico Aquara como você falou esse camarada que está na trilha de carreira pública não tem a menor perspectiva de chegar lá então começa a existir uma inquietação em quem estava a princípio confortável que eu falo cara não estava tão confortável assim porque se eu tenho ambição isso eu tenho quando o senhor chegar a esse nível eu posso mirar algo que de repente então há 15 a 20 anos atrás o sonho da maioria se eu sentamento não era passar a data pré não era o certo e o que eu conheci de amigos que fizeram faculdade comigo ou trabalharam comigo e foram para a iniciativa pública e já saíram você conhece também alguns estão no Canadá alguns Estados Unidos porque era aquela coisa o Brasil tinha uma economia muito frágil de escassez o que se destacava era o serviço público etc então tudo era guiado para aquilo era garantido veio o dinheiro começou a ter um excedente em determinados áreas com tecnologia principalmente cara gera demanda oferta e demanda natural que hoje é a iniciativa privada então mudou também a própria demanda isso se procura a academia de forma diferente tem até uma curiosidade tem até a ver que é uma história de empreendedorismo porque eu não fui empreendedor porque eu era entusiasta apaixonado porque eu falei nossa vou montar uma empresa eu fui na raiva mesmo o mercado tratava a gente tão mal na época porque a desenvolvedor de software privado era consultor era lixo era o copô do cavalo do bandido você tinha que trabalhar quase no subsolo da empresa que ela te pagava mal quando pagava atrasava salário e na época eu fui empreender eu fui empreender na raiva eu falei não preciso sair desse ecossistema de consultoria com isso aqui não dá e havia aquelas empresas lá fora o Google o WhatsApp o meu sonho era trabalhar numa empresa dessa tanto que quando eu abri a SolExpert que foi a minha primeira empresa eu tinha alugado lá o escritório que eu vi o Vinícius me indicou tava tudo funcionando eu tinha trazido meu pai pra trabalhar a gente já tava tudo funcionando três meses depois eu recebi um convite no Google pra trabalhar no Google em São Francisco e aí coçou a cabeça você fala vou, vou, vou no final acabei no hino eu encarei a ideia de empreender e foi a melhor coisa que eu fiz na vida porque eu aprendi muitos skills que a gente não vê no dia a dia técnico a gente aprende é uma aula de vida na verdade empreender você aprende a ter resiliência você aprende a ter humildade você depende de vendas eu recuo todo mundo a ser vendedor um dia o vendedor aprende a depender dos outros a depender da boa vontade a ser cordial tira aquela aula do arquiteto o arquiteto fodão porque eu era arquiteto corporativo fodão e arquiteto estrela é aquele cara mais rancoroso mais ríspido e aí você vai virar vendedor cara aquilo é um treinamento de como ser um nude como ser um nude e aí você vira vendedor você vira pai porque você tem um monte de filho que depende de você daqui a pouco você tem 10 filhos depois você tem 20 depois você tem 30 filhos e a família crescendo a responsabilidade aumentando e aí você começa a ter responsabilidade você começa a pensar em coisas você nunca pensou como marketing como vendas máquina de vendas como monta fundir de conversão como é que olha financeiro como é que eu capto como é que cara é tanta coisa que eu passo em 10 anos com um cara que está empreendendo que eu recomendo mas puta escola nem ninguém vai ensinar o cara que sentiu stream the game o cara que sentiu tem que estar pronto para alguns anos de muita energia e angústia porque realmente é e aí para a gente fechar o bloco para não ficar 5 horas de podcast eu acho que eu não contrataria um diretor de empresa enterprise para tocar uma nossa iniciativa nova que não tivesse experimentado isso ele pode montar para a iniciativa privada mas eu acho que o cara teria que ter empreendido durante um tempo ter um entrepreneur na veia não ter sido só o cara de carreira ter assumido o risco e lidado com todas essas angústias e ter ser obrigado a tomar decisão rápido porque no final se você não toma rápido o dinheiro acaba e você não chega em lugar nenhum isso cria uma musculatura em relação a como você avalia risco e decide que de fato uma pessoa que só estava na empresa acaba não tendo é difícil você são experiências tão intensas o Strazman dele ele pode até estar comprometido com a empresa mas ele não está ali quer dizer ele não está sentindo a dor real e o cara que já experimentou ataque de ansiedade eu já tive ataque de ansiedade ataque de pânico já tive divertimento aquela questão para você pensar será que eu vou ter tudo que pode acontecer dinheiro para pagar o salário que eu posso fazer isso aí é a primeira angústia eu sinto sempre se é um risco que impacta só eu e de repente eu e minha família ok quando você pensa em 100 pessoas em volta e tudo que pode acontecer é uma angústia que você tem que estar muito seguro com relação ao que você está fazendo e aí isso acaba te forçando um frango aquele de análise de risco possibilidade testar hipótese e tomar decisão rápido que é a sobrevivência a sobrevivência força a gente abadrecer por isso galera não é com lesão não eu estou incentivando a empreender mas olha todos os riscos aí essa é a pipeline empreender eu falei nem do ponto de vista de resultado financeiro porque eu não estou falando que o cara vai empreender e obviamente ele vai dar certo eu falo como uma escola de aprender vários skills que você precisa até para a sua vida acho que se você falar que foi o maior valor que a Cienza ou a minha jornada de empreendedorismo me deu até hoje acho que foi os skills eu era um arquiteto que era muito bom em arquitetura de software eu era um cara de event-driven só até hoje me considero e saí desse know-how que eu acurei lendo alguns livros da O'Reilly estudando uma série de coisas eu saí desse cara com o cara que se eu olhar hoje na biblioteca pessoal em casa tem esse cara sobre vários temas e eu sou muito ignorante em muitos temas mas a quantidade de coisas que você tem que assimilar você realmente se sente um nada você fala que é uma porcaria é bravo a faculdade de engenharia eu gosto de pensar é uma forma de você aprender humildade eu lembro que assim eu fiz o vestibular agora vai ser mais fácil o vestibular dizer que é tão difícil aí você começa a ver um livro que você fala a dedução daquelas formas você fala se esse camarada que escreveu esse livro a gente está lendo agora isso deve ser verdade não é possível isso é mentira porque entender de verdade você não consegue entender você fala é muito além do que a gente se imagina chegando então tem que sempre pensar de fato humildade e tentar assumir que a gente vai ter algumas competências e a gente vai precisar de outras em volta e isso acho que é a chave para ter sucesso em qualquer coisa a gente assumir que a gente vai no máximo ser parte de algo valioso mas precisamos sempre colaborar e ser parte de um time que o time sim vai ter a força que vai ser necessário para morrer daí você teria diretor de carreira que não tivesse mas aí é uma provocação interessante porque qual a opção que a gente dá para o mercado dado que eu tenho um grupo enorme de diretores de carreira que não dá tempo deles ganharem esse know-how de empreendedorismo assim empreendedor de 5 anos a gente não tem o tempo o que é que você queria o que é que mesmo você não terceirizando tudo você quer dar o fator de empreendedorismo para aqueles diretores para você ver a fórmula se há que existe algum estratégia você se catecolar empreendedor fazer bootcamp começar a fazer bootcamp começar a eu vejo pouco isso um diretor de carreira de empresa sentar com o empresário vamos falar de software eu tenho uma empresa que entrega software há 12 anos e eu entrego muitos projetos por ano eu nunca vi um diretor de tecnologia sentar comigo e falar como é que você faz isso em escala como é que você faz isso em escala como é que eu melhora minha eficiência eu nunca vi um diretor sentar com um dono de empresa que eu faço isso a gente sabe disso eles tratam você principalmente o CEO trata você com aquele nível de disponibilidade eu sou da empresa tal vou ter um horário para te receber quando a direção é o contrário na minha opinião eu devia pedir uma agenda tua sentar com você e falar como é que você está entregando isso em escala como é que eu melhoro então a mesma coisa com o diretor de negócio o cara vai assumir uma área de sei lá de câmbio quem é que está empreendendo em câmbio deixa eu aprender com os caras que estão empreendendo em câmbio ver o que tem a ver então vou empreender em câmbio toca esse negócio e contrata um monte de cara e fica da mente contada é que é interessante com aquele tema que você falou porque todo mundo está montando um banco o cara nunca trabalhou com um banco e nunca empreendeu como é que ele vai gerir a chance dele dar errado é muito grande por isso que eu traria o cara no mínimo um empreendedor o cara que já montou fintech já montou uma empresa de payment já conhece um pouco já tomou porrada até pela cultura dele de gerenciar pessoas gerenciar tempo gerenciar budget gerenciar risco gerenciar tudo e talvez colocar o cara do lado para aprender no segundo banco imagina na figura de um CEO tradicional que não conhece que é que é que é confiança tem isso você tem o DNA da empresa ele quer aprender mas quer aquela história do pessoal que é sempre um bônus dando prejuízo ao lucro tem que ter um bônus ali no final do ano que é aversão ao risco como é que você quer introduzir um pouco do risco mas sem também fazer uma mudança lá atrás eu tinha outra visão tem que chegar dando porrada só que na vida real essa galera é que manda ali como é que a gente ajuda esses caras olha só eu vou te entregar aqui um modelo onde você tem aversão ao risco mas eu vou introduzir aqui para você ir aprender o que é engraçado o cara paga 21 dólares para ir na Seguridade University e nesses programas o Silicon Valley para ir em startup que tem founder de empresa e ver as porradas de cara ele não vai aqui no Brasil na esquina para sentar com o cara que está entregando de verdade coisa não tem essa humildade ele vai talvez não muito para a cultura do brasileiro de ser colonizado o que é de fora é melhor e aí ele não dá valor para o que está aqui então acho que tem essa cultura o americano é melhor o que vem lá de fora é melhor e aí acho que a dica para um empresário para um diretor que assume uma responsabilidade dessa vamos falar de banco cara é tentar achar a FITEC falando certo é um TECFIN eu peço de tecnologia que entrega finanças eu tenho essa dobradinha e sentar com esses caras começar a entrar no mercado trazer um cara desse para o time colar o cara começar a respirar a inovação índamos nas aceleradoras índamos nos eventos índamos em Nova Brian no Kumbo em qualquer lugar eu quero bater pasta mesmo sair da zona de conforto assumir o risco de ser um líder assumir o risco junto para a galera estar ali junto para a galera tanto no size quanto na falha dar cara a tapa pedir dinheiro para o board montar estudar bastante estudar para caralho fazer curso de estrategiais fazer curso de ideal fazer curso de assim cara gasta a grana tira no bolso bota a grana bota a grana então agitando em você então você é um instrumento você é uma peça você tem que estar bem tem uma tese que eu tenho pensado a ver as vezes o cara ele foi exativo de carreira só que ele quer trabalhar com inovação as vezes o cara entra no grupo de anjo ele começa a investir o dinheiro dele em um start-up que ele vai conseguir de repente ajudar de alguma forma e também aprender como que é a retranca vamos pensar no exativo de carreira é muito fluente no segmento qualquer de seguro de finanças e tal se o cara for anjo com as duas ou três fintechs potencial legal e ele de fato for beber na fonte você tá junto pra ver os dilemas cara vou tentar te ajudar aqui bem hands-on como você leva essa empresa com o porto de cima acaba conseguindo viver assim conceder o anjo que de fato quer ser hands-on consegue pegar na origem vários dos problemas e uma adolescência de expressão de repente seria um atalho você tem que assumir todo o risco de repente o cara vai nesse sistema participa bastante investe em anjo umas duas ou três empresas que você acha que estão com potencial interessante como é tão nova cara você vai conseguir viver na origem uma boa parte dos dilemas e uma parte do risco e de repente prepara pra uma próxima etapa mais interessante acho que isso poderia ser um modelo legal também e é uma coisa que eu falo voltar pra escola por mais professor que você tenha sido na vida você ser aluno sempre tem que voltar ter humildade você não sabe nada pode ser eu mesmo professor muitos anos não sou expert cara eu era professor de um assunto que não tem nada a ver e eu sou aluno em outros e é isso você vai ser aluno o cara tem que ter humildade de falar eu não sei nada de marketing se você tá montando uma nova tese se você não sabe nada de marketing você vai pilotar o tráfego de negócios então você tem que ser humilde pra ir lá aprender esse lance da educação é interessante e até conectando com aquilo que eu falei de uma cultura de estatal nos Estados Unidos bem mais madura lá você tira a certificação pra ser conselheiro tem curso específico até acho que aqui também tem agora eu soube que nasceu agora então é aquela coisa assim a educação não tem como fugir tem que ser uma nova especialidade é isso legal fechamos fechamos bom pessoal segue o canal traz as pessoas pra discutirem sobre transformação evolução ficou bem aberto aqui a tese foi conversada e até a próxima abraço tchau tchau pessoal